E aí pessoal, bom não? Bom né? Pessoal, hoje eu vou tirar uma dúvida para você que quer comprar uma propriedade você quer ir para a roça, você tem aquele sonho ainda de ir para a roça você quer comprar uma chacra e ainda está naquele pensamento de comprar propriedade, de trocar sua casa na cidade para ir para a propriedade está querendo comprar uma chacra pequena, está querendo comprar um sítio grande eu vim bater esse papo com vocês aqui hoje, tá? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Vaguinho aqui do canal Morando na Roça e já peço o seu apoio aqui no canal para deixar aquele like e assinar esse vídeo, certo? Pessoal, veja só, muita gente me perguntou pouco tempo atrás aí como é que foi a minha vinda aqui para a roça e eu prometi esse vídeo a muitas pessoas na verdade hoje eu não vou falar sobre isso, a minha vinda, para que eu vou deixar para outra hora eu vim dar um alerta para as pessoas que querem ir para a roça, na verdade é um alerta, é um bate-papo aqui eu estava plantando banana na golinha, a gente parou hoje é 24, meu relógio demora para pular aqui, 23, se eu não me engano é 24 hoje domingo, né? 24, é 23 domingo, tá? é 23, 24 gente, não sei agora são 11 horas do dia e eu vim tirar essa dúvida eu vim conversar com vocês que é inscrito aqui do canal Morando na Roça que gosta dos nossos vídeos para estar tirando essa dúvida com vocês para estar explicando para vocês aqui para você que gosta da roça você que gosta desse tipo de coisa aqui roça, isso aqui é milho nosso milho plantado aqui, tá? é, poucos pés mas aqui deve ter aqui uns 7, 8 litros plantados eu vou estar tirando essa dúvida com vocês porque muita gente fala assim Vaguinho é, como é que é ir na roça? Vaguinho como é que funciona aí? qual é a sua renda financeira? Vaguinho o que é que você faz? você fala muito de porco? você tem muito porco? então veja bem como é que é aí? eu quero comprar uma propriedade eu quero comprar uma roça como é que eu devo fazer? qual é as dicas? isso diariamente vem aqui no WhatsApp vem muitas mensagens e aí eu sempre quis gravar esse vídeo sempre mostrar esse vídeo para vocês mas ainda não teve a oportunidade porque tem muitos vídeos na frente então vamos lá tirar a enrolação de vocês precisa ficar muito extensa aí mas é porque eu estou explicando aqui como é que é certinho porque eu gosto de levar nos detalhes gente veja só muitas pessoas querem comprar uma propriedade eu sempre falo querem comprar uma propriedade mas eles não imaginam o preço que eles vão pagar eles não imaginam como que eles vão estar fazendo para estar trabalhando para estar fazendo como é que vai ser o trabalho lá dentro eles não tem noção certo? eu estou falando com as pessoas que não tem a noção de como é uma propriedade como é o cuidado de uma propriedade os cuidados da propriedade ela começa da hora de você comprar a propriedade quando você estiver morando lá dentro e isso aí é é normal não para você que falar para mim que serviço de roça acaba é o primeiro que eu estou vendo é o primeiro está para nascer que falar que o serviço de roça acaba o serviço de roça não acaba então veja só eu sempre queria gravar esse vídeo aí as pessoas falam assim Vaguinho eu vejo você aí na roça colhendo banana cortando banana fazendo isso fazendo aquilo deve ser muito bom é muito bom é gostoso demais é muito bom você precisa de ver então veja só só que isso aqui tudo gente tem um preço é um preço para pagar se hoje eu estou do jeito que eu estou aqui não estou rico não estou milionário não estou ganhando dinheiro é para esbanjar eu tenho minha renda financeira aqui da chácara tenho meu trabalho na cidade porque ainda eu trabalho na cidade para quem não me conhece eu sou o Vaguinho trabalho de vigilante é outra área que eu trabalho já tenho 12 anos já mas eu resolvi vir para a roça mas eu sabia dos desafios que tinha aqui na roça então é isso que eu quero dizer você tem que saber dos desafios que tem qual que é o desafio Vaguinho primeiramente quando eu vim comprar a chácara eu sabia que eu tinha um desafio muito grande para me levar eu sabia que eu tinha um desafio pesado era acordar cedo 5 horas da manhã é o horário que eu acordo 5 horas da manhã eu tinha um desafio para me acordar cedo 5 horas tratar de galinha tratar de porco levar tudo na hora certinha alimentação correta saber quando comprar limpar uma terra para plantar um milho para plantar olha para você ver o sol que está aqui para plantar um milho para plantar uma abóbora se eu quisesse comer uma abóbora eu tinha que plantar está vendo essa seca pintada do jeito aqui isso aqui tudo custa um dinheiro hoje se aquela porteira está daquele jeito lá tem vídeo aqui no canal vou deixar aqui na descrição a porteira está daquele jeito lá porque eu quis fazer daquele jeito dali tem um preço a pagar ali ali nada dado ali foi uns 2 mil reais entre porteira toco e tudo ah Vaguinho mas isso aí você comprou comprei eu pedi para fazer porteira de ferro porque eu queria fazer mas tudo tem um preço isso aqui não é um terreno que você tem na cidade que você vai lá e faz um cercado lá não isso aqui é grande é meio alqueio você tem que comprar madeira de cerca tem que comprar arame tem que comprar tela tem que comprar tem que furar buraco tem que comprar boca de lobo tem que fazer tudo isso então tudo tem um preço tudo vocês tem que analisar se você tem a noção de vir comprar uma terra você comprar uma terra e você acordar 9 horas do dia você não investir na terra pode ter certeza que você não vai ter um retorno a terra só dá o retorno se você fazer alguma coisa em cima dela Vaguinho como é que você ganha dinheiro em cima da sua chácara aí aqui eu crio porco crio galinha tenho ovos tenho abóbora tenho batata tenho mamão tenho banana banana de fritar banana maçã milho verde milho seco Vaguinho você vende milho? esse milho é para o meu gasto eu tento evitar o gasto ao invés de eu estar gastando do meu salário do que eu tiro eu tento tirar de cima da terra porque se eu tirar daqui e eu der para as galinhas daqui vai diminuir meu gasto você está entendendo? então por que isso? porque eu quero evitar de gastar mas para me evitar de gastar eu tenho que fazer por onde merecer eu tenho que plantar na terra porque se você plantar nessa terra aqui aqui ó você plantar nessa terra aqui ela produz todas as terras produzem se você trabalhar em cima dela mais que seja que a terra for uma terra muito ruim uma terra que não dá um tanto resultado mas se você vitaminar a terra ela vai dar um resultado para você é o que eu sempre digo para as pessoas que querem ir para a roça não adianta você querer comprar uma propriedade ao não ser se você tem condições financeiras você tem outra renda se você tem outras coisas melhor lá fora que você joga de lá para cá agora se você quer começar do zero meu amigo você tem que levantar cedo dormir tarde essa é a dica levanta cedo e dorme tarde e trabalhe em cima da propriedade porque se você não trabalhar na propriedade ela não te traz um retorno se você não cuidar é uma galinha que está chocando uma galinha que está tirando o pintinho você tem que estar de olho perdão é um porco que está lá com fome você tem que ir lá tratar dele é uma galinha que quebrou uma perna vê o que aconteceu tá então tudo tem um preço a pagar e esse preço ele não é barato ele é caro ele é caloroso para você comprar um milho para você plantar para você até isso aqui isso aqui é uns enfeites que eu estou fazendo aqui na roça no Correira Seca essa é a minha divisa com o meu vizinho tudo tem um preço eu estou plantando as flores aqui então eu quero bonito mas eu tenho que trabalhar eu tenho que plantar então eu estava falando é levantar cedo é tratar da galinha é saber da hora que tem um corte de banana para você cortar você tem que ir lá cortar você tem que vender a banana se o cara não rindo dos carros você tem que levar está na cidade é tudo isso e não adianta se o homem querer mexer fazer e a esposa não querer tem que ser os dois a dica que eu dou é os dois se ela não gostar e ele gostar ou ele não gostava ela gostar não vai dar certo por que não vai dar certo porque vai chegar uma hora que ele vai estar trabalhando vai estar na cidade e a galinha está tirando um pintinho e ali a galinha às vezes machuca o pintinho ou alguma coisa um animal para tratar e ela não ir lá tratar esperar ele chegar da cidade ou ele chegar do serviço então não dá tem que ser os dois a dica que eu dou é os dois tem que gostar da terra então veja só não é fácil a terra você que quer ir para a roça você tem que pagar um preço o preço ele é amargo eu não vou negar para vocês ah mavaguinha você está fazendo um vídeo aí tudo que você mostra e fala que é fácil 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 não é fácil se torna fácil quando você começa a preparar as coisas certas planejar é a dica que eu dou se começar a planejar as coisas vai dar certo se você não planejar vai dar tudo errado no final a dica que eu dou planeja antes de comprar pensa senta com a sua esposa senta com o seu esposo senta com o seu amigo que você quer de confiança conversa com ela conversa com ele se é aquilo que ela quer se é aquilo que ele quer se é aquilo que escolheu para você se você escolheu uma coisa certa vá para dentro da terra com um pensamento vamos trabalhar vamos obter vamos plantar vamos colher quando você planta você colhe existe um ditado se você plantou você colhe então para você plantar e você colher você tem que suar você tem que ir no sol e plantar e colher para você trabalhar e ter o gosto do mel então é a dica que eu dou para você você que quer ir para dentro de uma terra planeja antes você tem que saber tudo o que você tem que fazer lá dentro tá bom e os gastos que você tem que ter lá dentro os gastos que você tem lá dentro procura tirar de cima da terra porque se você tirar de cima da terra vai ficar mais barato o seu custo e é onde você vai ganhar dinheiro e como você vai ganhar dinheiro é vendendo igual eu falei para você é vendendo um porco é vendendo uma galinha é vendendo uma abóbora é vendendo um ovos é vendendo um batata batata doce gente é uma coisa fácil de plantar você planta com 4 meses ali plantar na lua certa eu tenho as fases da lua aqui também posso deixar aqui na descrição se eu não esquecer vocês me lembram para plantar na hora certa seja lá o que for seja chacra, fazenda, sítio grande é a mesma coisa outra coisa que eu vou deixar para vocês aqui você vai mexer com porco procure pessoas capacitadas na área da suinocultura para dar dica eu sempre dou dica aqui no canal o pouco que eu sei da minha experiência eu divido com vocês você vai mexer com boi procura pessoa capacitada na área do bovino da pecuária para estar mexendo você vai mexer com galinha procura as pessoas capacitadas na avicultura tem pessoas capacitadas dentro do canal dentro dos canais aqui no youtube tem vários canais falando sobre galinha você vai mexer com com ovos vai mexer com ovos vai ver como é que funciona para você trabalhar com ovos na venda de ovos se você vai mexer com banana planeje procure pessoas capacitadas que mexem com banana que trabalhem com venda de banana maçã banana de fritar tudo você agora não adianta você ter preguiça também de ir procurar não adianta você ter preguiça de você ir atrás de um técnico para você se informar com ele para você conversar com ele técnico por favor vai na minha propriedade você vai plantar faça uma análise do solo uma análise do solo procura saber como é que está o seu solo se o solo está com acidez se o solo está com algum problema o que você vai fazer se você vai plantar a mandioca procure saber como é que você planta a mandioca não tenha preguiça vai atrás das pessoas capacitadas na área da suinicultura da avicultura do galo de corte vai mexer com leite vai no seu vizinho vai no teu amigo vai no conhecido seu vai atrás do seu compadre da comadre procure saber como é que ele faz para tirar o leite procurar as melhores vacas entendeu então dentro do youtube tem vários canais que explicam isso aí eu só estou abrindo o olho de você que está do outro lado que quer ir embora para dentro da roça então não vai não compra gato por lebre não faça errado o que vai dar errado no final planeje a sua criação de suíno planeje a sua criação de galinha planeje a sua criação de gado planeje a sua criação de gado de corte de leite você vai mexer com queijo procure saber como se faz o queijo procure sua clientela procure quem são as pessoas que consomem esse tipo de produto entendeu então é por isso que eu estou aqui dando um alerta para vocês não é de bobeira quando eu resolvi comprar essa propriedade sabe aonde que eu fui viver e abri meu olho para a vida porque eu sofri de produtor rural sofri de agricultor não morei muitos anos na roça mas naquela época trabalhava não trabalhava com a mente trabalhava só com os braços a gente sofria muito bater arroz quebrar milho hoje tem criadeira hoje bater arroz quem sabe quem é da roça sabe bater arroz no braço cansei de bater cinco sacos de arroz no dia quatro sacos de arroz seis sacos então gente é um alerta que eu dou dando para você que está do outro lado quer comprar uma propriedade vai lá eu também tenho vídeo aqui no canal falando gente se eu esquecer de colocar aqui embaixo depois você me lembra vai atrás das pessoas vai nos vizinhos procura vai na pessoa que conhece a propriedade que ela vai falar como é que é essa propriedade se ela é boa de água se ela é boa de quando se a terra é boa se ela tem algum problema documentação o carro dela documentação de modo geral eu quero dizer vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? gente não é fácil mas também não é tão difícil procure as pessoas capacitadas e aí você planejou agora meu amigo eu vou colocar em prática vou colocar em prática porque vai dar certo eu tenho certeza disso aí tá bom? então é só uma dica hoje não vim trazer dica de swing não hoje eu vim bater um papo com vocês eu queria trazer esse vídeo mais antes mas em breve vai ter mais vídeo eu vou alertar mais pessoas vou estar deixando bem alertado aí tá? e é isso aí a gente tem um abobral aqui do outro lado foi planejado também foi planejado porém está com um problema aqui agora nas abobras mas eu acho que é alguma coisa que está acontecendo aqui vou, já vou correr atrás para ver o que está acontecendo esse milho aqui acabou de secar já vou tirar ele já sei que eu vou plantar aqui eu já estou planejando estou correndo atrás vocês entenderam? então cada um qualquer um vou comprar um sítio vou comprar uma chaca vou comprar uma fazenda planeja antes que você vai fazer o valor que você vai comprar verifica se é aquele valor da região e assim por diante não vai você não vai pegando seu dinheiro vai dando em qualquer local não não vai pegando seu dinheiro vai fazendo qualquer coisa assim com ele não valoriza o seu suor cada valor do seu suor que você está vendo aqui derramado a gente paga um preço se hoje eu estou trazendo esse conteúdo para vocês lá atrás eu sofri e por que eu sofri? porque eu trabalhava errado e achava que eu estava certo eu tinha o Danilo levantado e não aceitava conselho hoje eu aceito conselho trabalho com pessoas que dão conselho trabalho com pessoas capacitadas na área com técnico com veterinário por que eu venho trazer conteúdo de porco aqui porque eu trabalho com veterinário as pessoas capacitadas dentro da área eles estudou eles foram atrás e agora a gente vai capacitando vai trabalhando vai capacitando fazendo curso para trazer um dos melhores conteúdos para vocês se inscreva no canal você que gostou desse vídeo se inscreva no canal ativa o sino de notificação para sempre estar recebendo os vídeos dá um chute nesse like para estar incentivando gerando vídeo para você ir direto aqui porque daí você já está recebendo conteúdo e não esqueça desse conselho que eu estou dando a vocês planeje tudo antes de você começar qualquer tipo de criação planejamento é a palavra certo então é isso aí pessoal você gostou desse vídeo já deixa o like já falei já vou falar de novo um forte abraço deixa eu dar uma trabalhada ali eu só vim trazer esse recado para vocês que é muito importante e vai vir mais vídeo aí vocês podem ficar de olho aberto vai vir mais vídeo aí para a gente estar sempre abrindo o olho para você que quer ir para a roça tá bom você tem que trabalhar pensa bem valeu um abraço fiquem com Deus até o próximo vídeo vamos lá